Eu quero ser igual a ti, oh pai de amor, pai de amor Ser tua imagem e semelhança, oh pai de amor, pai de amor Saber amar e perdoar, eu sei que sou tão falho e tão pequeno Vem me usar, eu quero te servir, eu quero ser Um instrumento em tuas mãos Pai de amor, pai de amor, eu quero te exaltar Eu quero te adorar, bem dizer o teu nome Pai de amor, pai de amor, eu quero te exaltar Eu quero te adorar, bem dizer o teu nome Eu quero ser igual a ti, oh pai de amor Pai de amor, ser tua imagem e semelhança, oh pai de amor Pai de amor, saber amar e perdoar Eu sei que sou tão falho e tão pequeno Vem me usar, eu quero te servir, eu quero ser Um instrumento em tuas mãos Pai de amor, pai de amor, pai de amor Pai de amor, eu quero te exaltar Eu quero te adorar, bem dizer o teu nome Pai de amor, pai de amor, eu quero te exaltar Eu quero te adorar, bem dizer o teu nome Vou levar a tua luz, onde só existem trevas Vou levar o teu sorriso, onde só existem trevas Seu amor, eu não mereço, eu não sou capaz Mas te quero, Senhor, cada dia mais Pai de amor, pai de amor, eu quero te exaltar Eu quero te adorar, bem dizer o teu nome Pai de amor, pai de amor, eu quero te exaltar Eu quero te adorar, bem dizer o teu nome Pai de amor, pai de amor, eu quero te exaltar Eu quero te adorar, bem dizer o teu nome Pai de amor, eu quero te adorar, bem dizer o teu nome